Então, estamos gravando. Hoje é dia 11, né? Hoje é dia 11 de junho. E nós vamos falar hoje sobre imunologia. E esse tema... Olha aí o microfonia, Nia, Nia, Nia. Wilco, Wilco, Wilco. Microfonia, Nia, Nia, Nia. Então, e esse tema, pessoal, ele é desafiador. Por quê? Porque ele é um tema difícil, ele é um tema extenso e, ao mesmo tempo, ele é muito fascinante. Porque se você entender os princípios que eu vou falar hoje de imunologia, você vai entender bastante coisa sobre o seu sistema, você vai entender os exames complementares depois que vão existir aí na vida, até falando de Covid, falando de qualquer doença infecciosa, qualquer substância agressiva, você vai ter uma explicação que você vai entender o porquê das coisas, tá? Se você for olhar isso, por exemplo, você encontra esse assunto neste livro aqui de fisiologia, tá? Que é do Gaiton, eu sei que é o pequeno Gaiton, é o Gaitinho, tem um capítulo dele que fala sobre imunologia. Se você pegar esse assunto nos livros, qualquer livro de fisiologia bom, razoável pra bom, você vai encontrar um capítulo dele, tá? Falando sobre isso. Eu tenho outros livros, eu tenho aqui mais ou menos uns seis livros de fisiologia enorme, não vou pegar porque é pesado, mas o capítulo ele é muito grande, muito extenso e vou te falar, hoje é um assunto, por que eu falei que é fascinante? Porque à medida que você estuda, vai pegando devagar, esse conhecimento ele vai solidificando na sua cabeça e vai acrescentando com o passar dos anos, porque você sabe que a imunidade imunidade é um fator ainda estudado, muito estudado, descobertas novas são feitas a cada momento, doenças surgem, tá? E o Covid que não deixa mentir, surgem novas doenças e você tenta desafiar o organismo, tenta ver como é que ele responde a certos antígenos, né? Então a fisiologia, eu acho assim, se eu tivesse mais tempo eu dedicava mais estudos a ela. E aí é um capítulo grande, porque você fala de imunidade, além das doenças que você pode pegar, são doenças infecciosas, né? Você vai entender melhor essa relação, você tem doenças autoimune e é isso que é um dos desafios, né? Que você começa a tentar entender por que as doenças autoimune acontecem. A gente sabe hoje que elas acontecem e como elas acontecem. A gente não sabe mesmo muito o porquê ela acontece. O que acontece com o nosso sistema imune? Aliás, os estudos mais recentes, eles já apontam o porquê das coisas, né? Então você vai vendo que, além de profundidade, esse assunto vai ganhando horizontalidade, você vai ficando mais com o leque aberto. Aí vem falar de vacinas, vem falar de hipersensibilidade ou alergias. Então são vários terrenos da área da saúde que começam a esbarrar na imunologia. O imunologista vai ver que é o fundamento de você entender o corpo e o fundamento de você entender todos os processos patológicos, tá? Então é um assunto fascinante. E aí o que eu digo? Pra eu preparar essa aula pra vocês, eu posso dizer que eu fiquei aí umas, sem brincadeira, acho que umas duas semanas tentando ler fontes diferentes pra mastigar o assunto, pra deixar ele mais palatável, pra deixar mais simplificado, pra vocês entenderem bem. Por quê? Porque se você pegar o assunto já de cara, pegar no livro, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade desde algumas palavras, alguns nomes, algumas proteínas que você vai falar. Nunca ouvi falar disso. E o livro, ele vai já lascando a lenha em reações bioquímicas, em nomes que você vai lendo e vai falar, meu Deus do céu, olha, cada célula ali tem um receptor com um nome diferente. E são nomes que não dá pra você entender o porquê, assim, né? Você tem lá as proteínas que chama C1, C2, C5, 2B, 2A, não dá nem pra decorar quase. Você fala, o que eu vou associar com isso, né? E se você começar a ler o livro, você vai ficando desesperado. Então por que eu demorei esse tempo pra montar essa aula? Porque eu tentei pegar de várias fontes, claro que eu falo fontes, não é internet, é fontes de livros, e tentar traduzir isso pra uma linguagem mais acessível e puxando aí as importâncias, colocando luz no que mais importa da imunologia, pra gente já entender o básico. E aí eu digo pra você o seguinte, se você entender a aula de hoje, se você entender o que eu quero passar pra vocês hoje o básico, aí sim você vai pegar um livro de fisiologia, um livro de imunologia, até mesmo os livros de biologia também tem esse assunto, biologia molecular e tudo mais, você vai começar a entender, você vai começar a falar, peraí, eu entendi o esqueleto, eu entendi o alicerce de toda a parte da imunologia, agora o resto são penduricalhos, o resto são detalhes, são aprofundamentos isolados em cada situação da imunologia, entendeu? Agora se você pega o livro, ele já vai tacando a profundidade, vários aspectos isolados, aí você tem que, você acaba montando o aspecto geral de tudo isso pra entender onde ficam as coisas. Então isso me deu trabalho. Então, eu até, eu tentei fazer umas animações no PowerPoint, animaçãozinha de bactéria, o que que acontece com a série, tentei fazer isso daí pra, acho que, ajudar vocês a entender melhor o assunto, tá? Porque quando você pega imunologia e tenta procurar estudar isso daí, tanto na medicina, na odontologia, na fisiologia, áreas da saúde, de uma forma geral, um monte de aluno reclama, porque é um assunto que eles falam, é, o assunto poderia ser interessante, mas eu acho chato, a abordagem dele é muito difícil, é muito técnica, é muito truncada, e é isso que eu tô tentando fazer pra vocês, tá? Desmembrar um pouco tudo isso, trazer um aspecto bem geral e nós vamos aprofundar em alguns aspectos que eu acho muito importante pra vocês conseguirem, pelos próprios pés, pegarem os livros e continuar estudando, tá certo? Então vamos respirar com calma, vamos devagar, tá? Se essa aula começar a ficar muito grande, a gente divide, tá bom? Mas eu acho importante que você tenha o assunto imunologia, pra depois a gente entrar com os exames e entender a interpretação desses exames, tá? Então falando de imunologia, a gente tem basicamente duas imunologias, a inata e a adquirida. Eu pedi pra vocês lerem alguma coisa sobre o assunto, vocês chegaram a ler sobre imunologia? Certo. O Jonatas falou sim? Verônica, sim? Vocês estudaram por onde? Ah, eu vi pela internet. Então eu já tinha dado uma aula, mas eu lembro falando dela também. Tá. Você vai encontrar, né, você vai encontrar algumas aulas na internet e tal, eu procurei fazer de uma forma que eu criei, né, individualizada, vamos ver se fica fácil pro pessoal entender, tá bom? Então, eu só quero lembrar o seguinte, quando a gente fala que a imunologia, ela é inata e adquirida, dá a impressão que são duas coisas que acontecem em momentos diferentes. Na verdade, não. Elas ocorrem juntas, tá? A imunidade inata é aquela imunidade que você já nasce com ela. Ou seja, ela é a imunidade primária, ela é a imunidade inespecífica. Ela tenta combater qualquer coisa que tenta entrar no seu organismo, tá? E a adquirida é uma imunidade mais seletiva, é uma imunidade mais específica, tá? Agora eu vou compartilhar a tela que eu tinha esquecido de compartilhar. Vamos compartilhar aqui essa tela pra vocês. Bom, vocês estão recebendo a minha tela aí? Sim. Maravilha, obrigado. Então, é isso que eu quero dizer. Vocês têm a imunidade inata e adquirida, lembrando que as duas ocorrem de forma concomitante, ao mesmo tempo, tá? Não é primeiro uma, depois a outra. É claro que, em geral, quando o micro-organismo quer entrar no seu sistema, ele vem de fora pra dentro. Nesse momento inicial, é claro que você vai ter mais a inata funcionando. E depois que ele entrou no seu sistema, a inata continua funcionando, mas ativando aí a outra que é a adaptativa, que é a específica. Mas as duas vão ocorrendo depois de forma simultânea. Beleza. Então, vamos entender um pouquinho, falar um pouquinho da imunologia inata. Como eu falei pra vocês, é uma resposta do organismo inespecífica. Ou seja, o seu organismo não conhece, por exemplo, aquele agressor que está entrando. Nunca viu ele entrando antes. Mas vai conseguir combater esse micro-organismo. E agora vale uma coisa que eu vou ressaltar, que vocês têm que lembrar até o final dessa aula. Tudo que eu falar de imunidade, você vai ter a ver com antígeno. O que é o antígeno? É aquela parte de um micro-organismo que o organismo vai tentar identificar. Então, o antígeno é aquilo que vai fazer, no caso de uma doença, mal pra gente. Então, eu vou chamar o micro-organismo, por exemplo, às vezes, de patógeno. O que é um patógeno? É um micro-organismo que pode levar à doença. Mas isso também pode ser, esse agente que leva a gente a ficar doente, ou alguma agressão pro nosso corpo, a gente pode também ter toxinas que fazem isso. Então, o nosso corpo vai nos proteger contra patógenos, que são micro-organismos com potencial de causar doença, e também nos livrar das toxinas. O que são toxinas? São substâncias químicas. São proteínas que querem entrar no nosso corpo. Por exemplo, o veneno, veneno de uma cobra que te picou, é uma toxina, considerada uma toxina pra gente. Uma substância química que quer entrar no seu corpo, por algum motivo, acidentalmente entrou no seu corpo, pode ser encarada como uma toxina, que ela vai agredir o nosso corpo. Bactérias, outros micro-organismos, podem produzir toxinas que também prejudicam a gente. Vocês já viram falar, né? Toxina botulínica, veio de onde? De uma bactéria. Essa bactéria pode produzir uma substância que pode ser agressiva pra gente, pode lesar nossos nervos, pode provocar perda da motricidade dos músculos. Só que a gente pode usar isso de forma controlada pro bem também. Mas, em geral, toxina é o que a imunologia vai nos proteger contra patógenos e toxinas. Tudo que eu falar hoje vale pros dois. Vale pra uma toxina e vale pra patógeno. O organismo vai reagir da mesma forma. Tá certo? Então, pra exemplificar, eu vou falar muito de bactéria, micro-organismo e tal, mas saiba, quando eu falar isso, que acompanha junto a toxina. Tudo bem? Então, é uma resposta inicial e de caráter hereditário. Ou seja, nós herdamos essa condição. O bebê, quando nasce, já adquire uma imunidade nascente, uma imunidade inata, que ele vai fazer uso disso. E depois que ele vai amadurecendo, ele vai conseguindo desenvolver imunidades mais complexas. Mas essa imunidade, todos nós temos. O princípio da imunidade inata consiste na fagocitose. Ou seja, é a nossa célula de defesa, um tipo de glóbulo branco, que vai abocanhar o agente agressor. Pode ser micro-organismo ou toxina. Ele vai tentar eliminar, através da fagocitose, aquelas proteínas que tem na superfície dos micro-organismos ou da própria toxina. Vai tentar inutilizar. Para isso, os glóbulos brancos aí representados, são os neutrófilos, macrófagos, são esses aí os primeiros a entrar na linha de frente do combate. Em especial, os macrófagos. Mas eu vou apresentar para vocês outras células que também fazem parte da linha inata da defesa, da linha inespecífica. Por que é inespecífica? Porque vai atacar qualquer substância nociva que vai entrar no nosso corpo. Mesmo não reconhecendo qual é, mesmo não tendo um exército preparado para atacar aquela especificidade de agressor. Tá bom? Bom, outro fator que precisa ter nesse processo. A febre, a inflamação. Então, quando a gente começa a ter inflamação naquela região que o micro-organismo está querendo entrar, ou entrou, está ocorrendo o quê? Uma defesa. Então, a inflamação é uma defesa natural do organismo. Quem é que provocou essa inflamação? Substâncias químicas que são liberadas por células que estão ali no início do seu combate contra o micro-organismo. Então, ela vai gerar ali certas substâncias que vão provocar inflamação local. E com isso, caso vire sistêmico, esses micro-organismos ganhem o sistema nosso, vascular, linfático, nós podemos ter uma febre. Porque quando você tem uma inflamação apenas no local, ali, geralmente, não dá febre. Agora, quando aquilo começa a cair na corrente sanguínea, geralmente, pode dar uma febre. Então, a febre junto com a inflamação é uma resposta normal, fisiológica, uma agressão. Então, você vai ter um aumento da atividade dos neutrófilos nessa inflamação, uma produção de certas substâncias químicas, que a gente vai falar depois com mais detalhe, que vão ajudar no fenômeno da imunidade. Então, toda a inflamação, ela ocorre para tentar reparar o nosso organismo, para tentar combater aquilo que está agredindo. Isso é o normal. Agora, se você tiver uma inflamação persistente, que não some, que fica por horas, não desaparece, causa mais transtorno do que ajuda, aí sim, nós modulamos essa inflamação com anti-inflamatórios. Essas substâncias químicas, uma delas, a chamada interferon, vai ocorrer em algum momento a liberação desses interferons, e eles interferem, lembra que o nome interferon, lembra de interferir na infecção de uma segunda cepa viral de contaminar outras células. Então, ele vai, essa substância já vai entrar mais, vai ficar mais ativa em infecções virais. E ela vai entrar justamente para evitar uma segunda infecção por aquele vírus. Mas ela não vai agir só nos vírus também. Ela vai participar do processo da imunidade, que a gente também vai comentar. Mas ela acaba ficando mais intensa a sua produção em fenômenos virais para inibir uma segunda infecção a partir da primeira. E aí, depois que você teve a resposta inata, ou às vezes, ao mesmo tempo que está tendo a resposta inata, você tem a resposta específica, adquirida, que é aquela segunda parte que a gente está separando só para ficar didático. A gente fala de uma, depois fala da outra. Então, a resposta adquirida seria uma resposta secundária, ou, depois de um tempinho que ocorreu a inata, já começa a formar a imunidade adquirida, que é uma imunidade mais específica contra os agressores. E a gente vai entender isso como ocorre. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou falar agora de um pouco mais profundo, agora da inata. Vamos começar de novo por ela. Então, eu vou falar um pouquinho mais a fundo agora para você entender o que acontece. A inata, também conhecida como primária ou inespecífica, vai ser uma das linhas primárias de defesa. até aí, nós comentamos sobre isso. É o início. Lembra que você já... Será que eu preciso entrar aqui? Eu não ouvi, Alan. Você está querendo falar? Ah, não. Então, só desliga o microfone aí para não vazar. Aí. Então, você tem aqui, nessa linha primária de defesa, lembra, você não tem especificidade para nada. Então, ainda quem vai agir são barreiras físicas, barreiras mecânicas. Por exemplo, a própria barreira mecânica aqui, ó, é a sua pele. A sua pele já é uma defesa contra o agente externo. É uma proteção. Se romper essa proteção, você já fica vulnerável a uma porta de entrada para bichos, bactérias, fungos, protozoários, né, vírus. Então, você tem barreira física, você tem barreira química, tá? Por exemplo, o que é uma barreira bioquímica? São barreiras que, assim que entrar um micro-organismo ou uma toxina, ela já pode ser neutralizada pelos nossos complexos proteicos que a gente vai ter, tá? O que mais? Ou você pode ter uma combinação dos meios químicos e físicos. Só pra lembrar, a gente tem, se uma bactéria, por onde que ela entraria no nosso corpo, né, um agente agressor? Pela pele, que já tem a barreira física. A nossa boca, ela tem um contato com o meio externo, muito fácil de entrar, né, micro-organismo. Mas você logo ali já tem a saliva que pode proteger. Você já tem, se ela continuar descendo pro esôfago e cair no estômago, você tem o pH químico, da ácido, né, que já destrói um monte de bactérias e bichos, né. micro-organismos. Então, nós temos o próprio suor, né, tem micro-organismo que morre com o nosso suor, com a nossa lágrima, com alguns fluidos corporais, né, ele não resiste. E, inclusive, os meios ácidos, né. Então, tudo isso são barreiras iniciais, são barreiras físico-químicas, são barreiras da hipertensa imunidade inata. Tá certo? Ainda falando da inata, lembrando, eu tô macerando o conhecimento, é a primeira linha de defesa e, em seguida, depois vai entrar adquirida, tá. Barreiras físicas e químicas, nós já comentamos sobre isso. Peles e mucosas, são as nossas barreiras físicas. Você tem várias camadas de proteção, no caso da pele. Você tem as membranas mucosas, que também protegem contra patógenos. No trato gastrointestinal, a própria acidez do meio destrói as células. Tá? Os líquidos corporais, salivas, que você tem ali, imunoglobulinas, que são anticorpos, tá presente na saliva. A lágrima, a suor, é o que a gente foi comentando. Você tem fluidos que também nos protegem. O trato respiratório, você tem células preparadas pra expelir qualquer micro-organismo, qualquer objeto, qualquer poeira, fragmento, né. Você tem as células ciliadas, que tem aqueles cílios, que gruda ali, ou a partícula gruda nesses cílios, e eles vão fazendo movimentos no sentido de expelir pra fora. Vão produzir muco também, que o muco ajuda a prender aquela partícula pra ela não continuar penetrando. E ali o muco vai sendo arrastado até chegar ali na sensação da tosse e você expelir aquilo que tá te incomodando, tá. E aí sim, depois que você já passou pelas barreiras, as barreiras primárias, que também está envolvido a fagocitose, que nós comentamos no slide anterior, no primeiro slide, você tem aí a segunda linha de defesa, que aí já é uma defesa que envolve as células, os glóbulos brancos, né, as natural killers, as células dendríticas, monóxidos, aí já vai começar a passar pela parte celular. Mas ainda, aqui, a parte celular é considerada ainda defesa inata, defesa inespecífica, tá, que é a imunidade ainda inicial. Porque essas células, elas vão estar em contato direto com o tecido, tá, onde está havendo ali a penetração do micro-organismo. Então, você tem ali a ação de células que vão fagocitar essas substâncias que estão querendo entrar e agredir o corpo, tá. Então, nós tivemos aqui uma vista da imunologia inata, lembrando que você tem uma primeira, as barreiras para fazer a primeira defesa e você tem depois uma segunda defesa da inata ainda, que é as células de defesa, tá, que são os glóbulos brancos aí que vão fagocitar partículas, né, de patógenos ou toxinas. Beleza? Está indo bem por enquanto? Vocês estão acompanhando? Quiser fazer alguma pergunta? Vai no chat aí ou pergunta aí, tá bom? Vou passar. Aqui, ó, corresponde a primeira linha e a segunda linha de defesa, tá, primeira linha de defesa, componentes externos, físicos, pele hígida, membranas mucosas, células ciliares, reflexo da tosse, fatores bioquímicos como secreções, os fluidos corporais, o pH da vagina, o pH do estômago, né, são ácidos e aí você tem também a neutralização de agentes agressores. então isso aqui é um resuminho, dá pra gente falar desde a primeira linha de defesa até a segunda da imunologia inata ou inespecífica, tá? E a segunda linha de defesa é quando, ainda da inata, é quando você tem os componentes celulares dentro do tecido que está sendo envolvido nessa infecção. Então você tem as células fagocíticas que vão fazer as fagocitoses como macrófago, monócido, as polimorfonucleares e células NK que são as células natural killer, tá? São essas células natural killer. Então aqui você tem a imunidade inata e depois que todos essa primeira e a segunda linha já está envolvida começa a mesclar aqui, ó, o que seria a imunidade adaptativa ou a imunidade específica, tá? Que aí já começa a entrar com células T, né, linfócito T, aí começa a falar mais de anticorpo, tal, linfócitos B, aí vai por diante, tá? Então essas aqui ainda são células encontradas no tecido, tá? No momento de uma infecção. Então isso aqui foi um resuminho do que a gente falou até agora sobre a inata. E por falar da imunidade celular, que é a segunda linha de defesa da inata, você tem aqui as células que vão representar isso, tá? Quem é que, olha que interessante, quem é que vai estar no tecido, tá? Porque você sabe que tem células do Sun que tá no Sun e tem células que saem do Sun pra ir pro tecido e morar ali pra defender, tá? O mastócito é considerado uma célula de defesa tecidual. Então quem é do tecido? O mastócito, natural killer, você tem a dendrítica, célula dendrítica, macrófago, tá? Aí eu te pergunto, onde está então o basófilo, monócito, monócito, neutrófilo, células B e T e o eosinófilo? Onde elas estão? Estão no sangue. E elas, quando precisarem delas pra participar de um processo de defesa, elas vão ter que de alguma forma, pelo menos temporária, sair do sangue e entrar no tecido e fazer a sua a sua ação. Ou, se o micro-organismo começar a penetrar e chegar na corrente sanguínea ou corrente linfática, aí você vai ter, ele vai entrar em contato direto com essas outras células sanguíneas, tá? Aqui tem um esboço, como é que nasce essas células, né, da imunidade, células da imunidade. Como é que nasce? Como aqui está pequena, vamos ampliar. Ampliando aqui, você tem o quê? Uma célula, vamos pegar aqui, ó, você tem uma célula bem básica, tá? E à medida que ela vai evoluindo, ela pode se diferenciar em um eritrócito, que é uma célula do sangue, ou a hemácia, e ela pode se diferenciar nas células que vão dar origem aos glóbulos brancos, tá? Aí você pode ter o basófilo, o neutrófilo, o eosinófilo, o monócito, são células brancas do sangue. E você tem uma outra linhagem que pode, vai diferenciar entre as células do linfócito T, tá? E aí você tem linfócito, é T e B, você tem linfócito maduro, no caso aqui, a natural killer, é uma célula que derivou, né, da parte branca do sangue, de uma célula que ia dar um linfócito. então ela virou uma natural killer. Por quê? Porque ela é menos evoluída do que o linfócito T e o linfócito B. Essas são células um pouco mais evoluídas pra você, são células mais maduras pra ir pro combate da infecção, tá? E essa célula aqui é um pouquinho mais primitiva, ela não vai ter alguns receptores na sua membrana pra identificar quem é o antígeno. Ela é simplesmente uma matadora, ela é uma célula natural killer, assassina por natureza. Ela mata qualquer pequena alteração que ela achar, ela mata, mas ela não é específica. Tudo que tiver, ela pode matar células invasoras, micro-organismos, né, invasores, pode matar células nossas que estão infectadas, ela reconhece essa célula que tá alterada a nossa célula e mata, ela não ataca só, especificamente, o agente agressor. E ela pode atacar nossas células, por exemplo, que estão virando câncer. Então, as natural killers também fazem isso, tá? Então, ela tem um tipo de receptor aqui pra reconhecer só a alteração básica de uma célula. Quando ela mudar, ela consegue atacar. Agora, o linfócito, não. Ele tem o linfócito uma, na sua superfície da membrana, receptores mais seletivos. Então, ali que consegue reconhecer que tipo de vírus tá entrando, que tipo de bactéria, porque tem uma certa variedade de combinação na membrana desses micro-organismos. Então, os linfócitos são capazes de reconhecer todas essas especificidades nas alterações, tá? Já o neutral killer, ele só sabe dizer se é do organismo ou não, e ele ataca. Só isso. Já o linfócito consegue ser específico. E note aqui, você pode ter proliferação de linfócito, tá? E você pode ter uma proliferação de linfócito B e T. O linfócito B, ele pode virar uma célula chamada de plasmócito. O plasmócito é considerado uma célula também que vai estar lá no tecido, tá? No tecido pra agir. Mas, o plasmócito surge quando se multiplica o linfócito pra dar essa geração. Eu vou explicar pra você direitinho, quando é que o linfócito B, ele vai virar plasmócito, tá? E isso vai acontecer numa situação. Então, aguenta aí. Só pra lembrar que as células que vão participar do sistema imunológico, né? As células que estão no tecido são chamadas de APCs, que vem do inglês que significa células apresentadoras de antígeno. Tá? Células apresentadoras de antígeno. O que que elas fazem? Elas apresentam o antígeno pra outras células. Ou ela apresenta o antígeno tanto pro linfócito B quanto pro linfócito T. Nós vamos ver isso. Tá? Então, só lembre que essas células que estão nos tecidos, elas podem virar ser células apresentadoras dos antígenos. Quando é que essa célula que tá no tecido, por exemplo, célula dendrítica, célula mastócito, né? Ou macrófago, quando é que essas células podem virar APCs? quando elas entrarem em contato com o antígeno, destruir esse antígeno e aí expor partículas desse antígeno, as proteínas que identificam esse antígeno na sua membrana pra que outras células nossas reconheçam como linfócito B e C. B e T, perdão. Então ela vai expor, vai apresentar isso pros nossos linfócitos. B e T. Tá? Muito bem. E aqui é só pra comparar uma coisa. Se você pedir um hemograma de uma pessoa, lembra, você tem série vermelha, série branca e plaqueta. Repare que na parte branca do sangue, que são nossos glóbulos de defesa, células de defesa, nós temos o neutrófilo, metamielócito, bastonete segmentado, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. Ou seja, cadê a célula dendrítica? Ela não tá no sangue, ela tá no tecido. Cadê o macrófago? Não tá no sangue, ele tá no tecido. Cadê o mastócito? Também tá no tecido. Você pode ver, não tem nenhuma delas aqui. Tá? E a gente vai entender isso por quê. Tá bom? Então é só pra comparar que no hemograma, você tem que lembrar que tem células que fazem parte do sangue, outras não estão no sangue, estão no tecido. Tá? Mas também são células que foram produzidas pelo nossa medula óssea pra justamente fazer parte do sistema imunitecidual. Tá bom? Vamos lá. Aqui é só pra completar aquele círculo que nós mostramos anteriormente, mostrando a imunidade inata e a imunidade adaptativa ou específica ou adquirida. Tá? Você tem aqui as células que compõem o sistema de defesa. Essas células aqui elas são tecidoais, tá? Menos o basófilo, o eosinófilo e o neotrófilo. Tá? Então você tem esses componentes celulares que vão proteger na imunidade inata, no tecido. E aí quando você começar a ter o envolvimento de linfócitos B, linfócitos T, anticorpos, já começa a fundir junto com a imunidade adquirida e a inata. Então por isso que eu falei, não é que primeiro acontece essa, só depois acontece essa. Não, você vai ter um momento que vai se intercruzar as duas fases da imunidade. Tá? E olha aqui o que está acontecendo. A imunidade inata versus a imunidade adquirida. Olha aqui, o que é a imunidade inata? Você tem um patógeno, tá? Você, por exemplo, tem aqui uma bactéria que está sendo digerida, fagocitada por um glóbulo de defesa que está no tecido. Por exemplo, vamos chamá-lo de macrófago. Tá? Então você tem um macrófago que está fagocitando uma bactéria. Com isso, ela vai fagocitando, ela vai destruindo aquela bactéria e pegando a receita do que é feito aquela bactéria. Quais são as proteínas que aquela bactéria é feita ou aquele vírus. Tá? E aí, com esse material aqui na receita, é que ela vai começar a fazer o quê? Posteriormente, ela vai expor isso nas suas membranas, através desses pequenos receptores aqui. Ela acaba expondo. Mas até esse momento, é a atividade da imunidade inata. Agora, quando isso evolui e aquela célula, aquele macrófago, começou a expor na sua membrana a partícula daquela bactéria, para mostrar do que ela é feita, ela já virou uma célula APC, uma célula apresentadora de antígeno. E aí, aquele macrófago que virou um APC, vai encontrar com o linfócito e vai haver essa ligação. E aí, já virou o quê? Daí pra frente, vão ocorrer alguns fenômenos que faz parte da imunidade adquirida ou adaptativa. Entendeu? Ainda fazendo parte da imunidade inata, você tem o seguinte, você tem alguns fatores que são chamados humorais. O que são fatores humorais? São fatores agora que não dependem da célula, dependem de substância química. você tem uma reação química chamada ativação do complemento. Essa ativação do complemento, ela está presente tanto no processo de fazer uma inflamação, quanto no processo da imunidade. Ele vai ativar duas situações. Então, pra que serve a ativação do complemento? São proteínas que se ativam. são cerca de 30 proteínas que uma vai ativando a outra até formar uma situação em que vai ativar essa cascata, lembra da cascata da coagulação? Aqui vai acontecer uma cascata de proteínas também fabricadas no fígado, só que aqui não é pra coagular, aqui é pra fazer o que? Ativar todo o fenômeno da inflamação. E mais, vai ativar a cascata do complemento através das reações bioquímicas inespecíficas com polissacarídeos de superfície de micro-organismos e células neoplásicas. Vamos devagar que a gente vai explicar essas coisas, tá? Vão estimular, esse complemento ele faz o que? Ele estimula a liberação de citotoxinas, então as células vão ser excitadas a produzir essa substância, que são aqueles interferons, e as interleucinas. as interleucinas também estão ligadas ao processo inflamatório, tá? Elas ajudam a formar a inflamação. Ela vai estimular a liberação também de substâncias que vai dar reação inflamatória aguda, como você tem uma lesão tecidual, você vai ter um aumento no aporte sanguíneo, por que que naquela região que você tem uma inflamação ela ficou mais avermelhada? Porque está tendo aumento do aporte sanguíneo. Por quê? Porque houve o processo da inflamação. A inflamação faz os vasos sanguíneos se dilatarem, e aí vai mais sangue para a região, pode vazar o líquido intravascular para fora do tecido, para o líquido intersticial, e aí aumenta da edema, tá? Então faz parte da inflamação. Dor, calor, rubor, e o tumor que é o edema. Então tudo isso, essa parte de inflamação, quem começou essa brincadeira foi a ativação do complemento. Ele que, através dessas 30 proteínas que foram reagindo através de cascata, começou a estimular as células a produzir citocinas, interferons, interleucinas, e ocorreu a inflamação no local. Tá? Então, essa ativação do complemento, como eu disse, é uma... se você for olhar, tem a via clássica, via lectina, via alternativa, tudo isso que ocorre ao mesmo tempo para formar esse complexo aqui que vai ativar as células a produzir essas citocinas. Tá? Então, essa... esse complemento, ativação do complemento, muitas vezes a gente até estuda isso para vocês saberem decor quais são esses processos, quais são esses... Lembra, assim como vocês aprenderam a cascata e a coagulação, aqui dá para aprender também individualmente como é que essas proteínas vão reagindo e até chegar aqui. Mas isso eu vou dispensar dessa aula, porque nós estamos na semiologia. Isso daqui é uma mistura de fisiologia com bioquímica. Tá? Então não compete a nós aqui precisar saber isso com detalhes. Mas é importante saber. Tá? Então, isso daí muitas vezes teriam que na parte... Eu fui aprender isso na bioquímica, né? Então, se vocês quiserem depois aprender mais, já começa a pegar o livrinho que você vai ter lá o como ativação do complemento e as proteínas. Por que que uma quebra para virar o quê? Você tem essas situações. Tá? Então, ativação do complemento ela ocorre ainda na fase inespecífica. E é uma fase, você vê, não envolveu célula, só envolveu cadeia de reações bioquímicas acontecendo, uma ativando a outra até chegar num produto final que este sim vai ativar as células a produzir essas citocinas que ajudam a inflamação. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessas células que vão participar. Tá? Então, lhes apresento o linfócito T, o linfócito B e as natural killers, que também são tipos de linfócito. só que a atuação do linfócito T e B participam da imunidade adquirida. O linfócito NK, que é a natural killer, ele vai participar mais das células, vai participar mais da imunologia adquirida. Tá certo? Então, vamos devagar agora para falar da função desses linfócitos. O linfócito B, por que ele chama B? Porque o linfócito, quando nasce, ele vem no meio do mesmo progenitor lá. Aí eles vão se diferenciando de B, T e natural killer. Tá? O linfócito B tem esse nome porque ele é amadurecido, maturado no osso. B de bone. Bone é osso, né? Então, o período de amadurecimento dele, de maturação, é no osso, é no bone. Por isso que ele é linfócito B. E por comparação, o linfócito T, o amadurecimento dele é no timo. Timo é um órgão que a gente tem aqui, que quando criança ele é bem grande, que faz parte da nossa imunidade inata, depois ele vai atrofiando, mas ele está lá para amadurecer nossos linfócitos. Tá bom? Então, o linfócito B, para que ele faz? Ele vai participar da resposta humoral, que é aquela resposta não celular. ele vai reconhecer os antígenos extracelulares ou intracelulares. É ele que reconhece o que que está fora da... Por exemplo, ele pode reconhecer o antígeno que está fora da bactéria, está na bactéria ali, na superfície, ele já reconhece, ou ele pode reconhecer pelas células APCs que apresentam para ele do que que era feito aquela bactéria quando morreu. Então, ele se liga também. Então, de forma, ele vai reconhecer esses antígenos extra ou intracelular. Eles, os linfócitos B, eles vão entrar em contato direto com o antígeno ou através da célula apresentadora de antígeno. Acabei de falar isso. Quando ele se liga numa célula apresentadora de antígenos, ele recebe toda a informação do que que aquele micro-organismo é feito. Então, o que que ele faz? Ele vira, ele vai ganhando volume e ele vai virando um plasmócito. Então, isso daqui está simbolizando um plasmócito. Então, o que que é um plasmócito? Era um linfócito B que foi evoluído. Por quê? Porque ele entrou em contrato com uma célula do tipo APC. Então, ele recebeu a receita da célula APC, pegou o material genético do micro-organismo e ele virou um plasmócito. E aí, ele vai se multiplicando. O linfócito B pode se multiplicar virando vários plasmócitos. Mas, para que que serve o plasmócito? Serve para produzir anticorpos. Olha os anticorpos aqui. A gente simboliza com aquele Y. Então, ele vai produzindo vários Ys. Cada plasmócito produz cerca de milhares de anticorpos. E lembrando que anticorpo é uma proteína. Não é um micro-organismo, não é uma célula, nada. É uma proteína. Por que que o linfócito B precisou aumentar de tamanho e tal? Para produzir anticorpo. Mas por quê? Porque, lembra dessas estruturas celulares? Você não tinha o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso. Esse plasmócito, ele vai ter um retículo endoplasmático muito rugoso. O que que ele faz? Ele faz o quê? Proteínas. Ele sintetiza proteínas. Por que que são os... O que que é o complexo de Golgi rugoso? Ele é cheio de ribossomos. E o que que os ribossomos fazem? Sintetizam proteína. Então, você vai ter o bem desenvolvido retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. Então, por isso que ela ganha esse volume aí. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático e vai fabricando e depois joga pra fora os anticorpos. Então, os linfócitos B são as células que secretam anticorpos. Elas fabricam e secretam anticorpos. Mas pra fabricar, tem que virar plasmócito. Então, o que é um plasmócito? É um linfócito B que foi ativado e recebeu o material genético pra fabricar anticorpo. E esses linfócitos, eles podem migrar para o sangue, ele pode sair do tecido e ir pro sangue ou até pro sistema linfático. Porque, aliás, qual o órgão que nós temos ou os órgãos que tem bastante glóbulos brancos, células de defesa? São a cadeia linfática, são os linfonodos. Então, ali, formam coleções e coleções de linfócito B, linfócito T, todas as infecções que nós temos vai acabar sendo drenada pelos vasos linfáticos, porque eles são paralelos aos vasculares, ao sangue. Então, vai acabar tendo essa filtragem, vai acabar tendo essa troca de pra onde está tendo a infecção, essas células vão migrando e depois vão jogando pra linfa pra fazer a filtragem e matar tudo isso. Então, os linfócitos e os plasmócitos têm essa liberdade de movimentação. Aprenderam um pouquinho do linfócito? Viu como ele é uma célula interessante? É uma célula que participa bastante da imunidade produzindo anticorpos. Você vai ver que os linfócitos do tipo T não produzem anticorpo, ele vai só intermediar. mas de algum momento o linfócito T vai ter que entrar em contato com o linfócito B pra ele produzir anticorpos mais específicos. Assim como ele recebeu das APCs todo aquele material genético pra ele fabricar o anticorpo próprio pra aquele tipo de agente etiológico de uma doença. Tá certo? Apresentei a vocês o linfócito B. E aqui pra vocês tem de novo aquela ideia, ó. Aqui quando você forma linfócitos T você pode formar o linfócito T tem três tipos de T, tá? Tem o CD4, tem o CD8 e tem o T gama delta. Beleza? E aí você tem uma outra divisão que você vai formar a célula natural killer e vai formar o linfócito B até ele do B virar o plasmócito que é a célula plasmática ou plasmócito que produz anticorpos. Tá? Então isso daqui é só uma ilustração pra você ver a origem dessas células da onde que ela vem vem de um progenitor a comum que vai se diferenciando pra célula B e depois pra célula T e a célula T passa por algumas modificações virando célula T CD4 e T CD8. Tá? O que que significa CD4 e CD8? CD4 é o nome de um receptor que fica grudado na membrana do linfócito. Tá? Então quando ele tem esse tipo específico de proteína aderido à membrana é CD4. Quando ele tem outro tipo de proteína é o CD8. E quando ele tem o gamma delta é outro tipo de receptor. Tá? Então o que muda o CD4 pro CD8 por que que uma chama assim e outra chama assado é por causa do receptor de membrana que é diferente. e só isso já torna a célula diferente? Sim. Vocês vão ver que a célula T CD8 a gente vai apresentar isso. Mas por enquanto é só acompanhe esse raciocínio. Então ela vai formar célula linfócito B que pode virar plasmócito se ele for ativado. Pode formar linfócito T do tipo CD4 e CD8 e gamma delta. a gente vai falar mais do CD4 e CD8. Tá bom? Então vamos lá. Linfócito T O linfócito T você pode ter o linfócito citotóxico você pode ter o auxiliador e o moderador. Pô, mas você falou que não era CD4 e CD8? Calma, vamos explicar. Resposta imediada por células Na verdade aqui é imediada tá? Mediada mediada por células Resposta mediada mediada por células Então essas células do linfócito T pode ser o CD8 que nós vamos chamar agora de células citotóxicas porque o célula CD8 ela vai ter a mesma função parecida com a natural killer que é matar células só que aqui com mais especificidade do que a natural killer tá? Você vai ter o auxiliador que é o CD4 então o CD4 a gente vai chamar de linfócito T auxiliador o linfócito que é tóxico para células citotóxico que é o linfócito T CD8 nós vamos chamar de citotóxico e nós temos o moderador o moderador é um linfócito que vai moderar o processo da imunidade porque lembra você viu até agora fenômenos de retroalimentação positiva você viu até agora feedback positivo ou seja um evento estimulando o outro esse outro estimulando o outro e assim por diante é só estímulo reparou? você pega aí o complemento ativação do complemento o que você tem ali na ativação do complemento? você tem umas proteínas iniciais 30 proteínas sendo que as iniciais vão ativando ativando até formar uma outra essa outra vai ativar a célula produzir citocina e aí a citocina vai estimular a imunidade a inflamação e parará ou seja até agora você viu um processo um fenômeno de feedback positivo estimulando 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 e lembra que eu falei não sei se vocês já chegaram a ver essa aula minha mas todo o processo em que você tem estímulo estímulo chega uma hora que você tem que regular isso senão o fenômeno não para mais e aí começa a ser nocivo então tem hora que você vai precisar modular isso e aí você tem no caso do processo autoimune você tem a ação do linfócito T moderador que ele vai começar a inibir essa resposta da imunidade senão não para mais o indivíduo começa a ter aí problemas porque saiu muito do equilíbrio do que seria uma recuperação do sistema e aqui só para constar um outro tipo de linfócito é a natural killer a natural killer ela está ela é igual ao citotóxico é o mesmo tipo de célula a natural killer tem cd8 não ela é mais primitiva lembra a natural killer ela está aqui ela não tem cd8 quem tem cd8 está mais evoluída lá ela é mais lembra que eu falei ela tem um receptorzinho ali que é o cd56 que ele é superficial ele só reconhece quando uma célula é sua está normal ou não ele ataca agora essas vão ser mais seletivas então ela já tem essa diferença na seletividade outra diferença a célula a célula que está lá no tecido natural killer ela costuma virar uma uma apc ela pode virar uma célula apresentadora de antígeno não quem faz isso são as outras células que a gente falou mastócitos dendríticas macrófago são essas mais frequentes tá aqui não por isso que eu falei é uma célula mais tigrona ela não tem muita seleção mata mata e pronto tá ela já não faz esse processo de ser apresentadora tá porque ela não tem dentro dela aqueles receptores para colocar na membrana e oferecer né para o linfócito B por exemplo ou linfócito T tá reconhece os antígenos intracelulares então essas células reconhecem os antígenos intracelulares ou seja ela precisa de alguém para intermediar para ter contato com o material genético dos antígenos tá e quando eu falo antígeno pode ser de micro-organismo e pode ser de toxinas tá age como célula apresentadora de antígenos APCs macrófagos em geral tá o linfócito B e células dendríticas elas podem agir como antígenos intracelulares elas pegam o que estava dentro pode apresentar para extracelular né mas elas o linfócito B pode apresentar para células T uma parte do vírus de forma intrínseca intracelular destrói invasores quem? a NK a NK a gente já falou ela está lá no tecido e elas destroem invasores até mesmo células contaminadas ou com defeito tá apresenta receptor para antígenos e proteína para aderência nas APCs então a gente falou que essas células CD4 e CD8 elas apresentam aí receptor para os antígenos então ela tem os receptores para se ligar com os antígenos tá bom? muito bem então isso foi o linfócito T falamos do B e do T e a natural killer está aí mostrando que ela ataca né não requer interpretação de antígeno específico não requer interpretação ela simplesmente a célula NK ela reconheceu ali uma célula saudável do nosso organismo porque ela só reconhece se a célula é nossa ou não através desse receptor MHC1 né nós temos o MHC1 e o MHC2 ah lá vem mais informação é o MHC1 todas as nossas células do nosso organismo elas tem esse marcador que é a nossa identidade lembra que o MHC1 é a identidade das nossas células que provam que ela pertence ao nosso corpo tá então uma célula normal saudável ela tem esse MHC1 que é o receptor e aí ele vai se ligar com uma natural killer e vai reconhecer que é nosso mesmo a identidade nossa foi identificada pela NK natural killer e ela não vai atacar porque ela tem receptor para MHC1 e isso ela tem lembra que eu falei ela é mais simples então ela só reconhece se você é de fora ou não se você é estranho ou não tá então se você pertence ao nosso corpo você tem essa célula tem o MHC1 então vai se ligar beleza e ela não vai atacar ela sai viva agora se a natural killer encontrar uma célula infectada né por um vírus por exemplo já vai esse vírus vai modificar a membrana e aí o MHC1 não vai existir aí ela vai querer se ligar não tem opa você não tem identidade minha amiga vou te comer e vai lá e destrói essa célula infectada destruiu tá então o que que é o MHC1 né é é um complexo de histocompatibilidade maior repetindo complexo de histocompatibilidade maior o que que significa isso é pra ver se esse complexo se essas proteínas são histologicamente compatíveis com o nosso corpo então o MHC1 é pra verificar se essa célula se tem essa proteína que nos pertence beleza se não tiver ou tiver um diferente aí a natural killer vai agir vai entender como antígeno sabe que situação é importante também esse MHC1 quando você tem no câncer que a célula começa a ficar tão alterada que ela perde essa proteína no invólucro da célula na membrana da célula e se ela perder identidade a hora que encontrar com uma NK tanto na circulação quanto no tecido o que que vai acontecer ela não vai reconhecer vai atacar então por um lado a NK ela ataca também células cancerígenas que bom né só que por outro ela pode atrapalhar por exemplo quando você faz transplante você recebe um órgão com MHC1 daquele paciente não o seu o MHC1 dele não é a identidade da pessoa é individual então a hora que ele entra no seu organismo aquele órgão aquele coração aquele rim aquele fígado o MHC1 dele vai ser diferente do seu porque lembra o MHC1 só existe um é o seu cada um tem o seu tipo como se fosse a identidade o polegar a impressão digital cada um só tem um então a pessoa que recebe transplante né ela tem o MHC1 dela diferente do nosso vai dar reação vai dar rejeição e essa rejeição o que que é é o organismo já logo de cara na imunidade inata através das células NK e os macrófagos e tudo mais vão atacar essa célula sem piedade por isso que em muitos casos você tem que tomar remédios pra abaixar a sua imunidade pra não haver esse tipo de situação então você vê que só isso a gente tá falando de MHC1 que é a identidade da sua célula que todas as nossas células tem uma identidade pra mostrar pro nosso sistema de defesa que ela pertence ao nosso organismo que tá tudo bem se ela perder essa proteína meu amigo vai ser atacada e ela pode perder sendo infectada ela pode perder virando um câncer e pode perder se vier uma célula de fora por exemplo essa célula de fora ou esse tecido ou órgão pode ser rejeitado tá só tem uma situação em que você vai ter um MHC1 de duas pessoas diferentes sendo o mesmo são os irmãos gêmeos univitelínicos né aí sim você tem irmão gêmeo e o MHC1 do outro é igual por isso que um pode doar pro outro tá pode transplantar e ir pro outro então por isso que eu falei a imunidade ela te abre leques de assuntos interessantíssimos desde infecções desde até comportamento explicando as vacinas explicando doação né compatibilidade de tecido é muita história então hoje você tá começando a entender o porquê das coisas quando você aprende uma coisa nova é um pouco dolorido você fala mais uma informação mais uma coisa pra lembrar mais uma coisa pra pensar exatamente aprender é um esforço tá é assim mesmo aprender faz isso tá mas você vai ter ganhos porque depois você vai ser o único diferenciado que vai saber entender e explicar desde os exames até o que tá acontecendo com o seu paciente tá então isso aqui é pra falar da NK em relação aí ao MHC1 e o MHC2 nós temos também né que aí vai quem vai usar mais isso já não é a NK porque ela não tem esse tipo de receptor pra MHC1 tá pra interagir mas quem vai ter é o linfócito B e T tá falar um pouquinho das células apresentadoras de antígenos APCs quem são principalmente macrófago células dendríticas ela chama dendrítica porque aparece aqueles dendritos da célula do neurônio né são projeções assim né então é a célula descabelada que eu brinco né então você tem macrófago células dendríticas e os mastócitos tá então vamos lá os macrófagos células dendríticas e os mastócitos apresentam uma proteína na membrana no complexo principal da histocompatibilidade o MHC pode ser do tipo 1 que você acabou de ver que é a identidade de nossas células e pode ser do tipo 2 tá que é o complexo de histocompatibilidade maior tá que é a identificação de antígenos e aí são os que vem de fora então essas células tem isso você tá vendo que eu não pus aí a natural killer porque ela não tem ela é mais chucrinha ela tem um pouco menos de informação um pouco menos de proteína através da membrana e a proteína e a proteína MHC apresenta apresentada ao antígeno para os linfócitos não através da membrana e a proteína MHC apresenta o antígeno para os linfócitos então ela vai ter essa informação ela por exemplo a célula ela digeriu o patógeno extraiu dele a receita a informação do que ele é feito as proteínas e vai expor na membrana essas proteínas ela vai apresentar para quem quiser e quem é que quer são os linfócitos B e T tá o MHC1 ele é apresentado para as células T citotóxicas quem são as células T citotóxicas você tem o CD8 que nós vimos não é o citotóxico por que ela chama assim porque ela vai atacar também células tá e ela também pode ser usada para atacar contra agentes externos contra transplantes de outra pessoa contra células também que estão infectadas então ela vai ter toda a célula T citotóxica tem esse esse MHC1 tá assim como a Natural Killer ela também tem por isso que as duas tem o mesmo nome mesma ideia que são citotóxicas tá porque as células T citotóxicas também podem atacar qualquer micro-organismo tá e as células que tem o MHC2 ela apresenta para linfócitos T auxiliares tá ou helper como é que chama né então o MHC2 ele apresenta para os linfócitos T então os linfócitos T já são mais sofisticados tenho essa essa informação a mais de leitura né dos antígenos mas aqui já do tipo CD4 que são as auxiliares tá células T CD4 são as que vão fazer intermediação entre o antígeno e a célula B tá então quem é que tem MHC2 são células que apresentam para os linfócitos T tá que é o célula B né e e células B que vai ter isso tá e quanto mais primitiva for a célula mais simples ela vai sendo então falamos um pouquinho das células apresentadoras de antígeno aqui é só um vídeo para ilustrar este fenômeno tá então você tem aqui uma célula ela entrou em contato ó com uma proteína de fora por exemplo o antígeno aqui é dela mesma aqui é o que dá identidade são os próprios antígenos da nossa própria célula só que esses próprios antígenos vão ser reconhecidos por nós mesmos já essa partícula aqui ó não vai ser aqui se ligou ao MHC1 o MHC1 tá mostrando a identidade aqui não aqui ele vai mostrar a partícula do patógeno que é o antígeno de fora quando vem a natural killer ou macrófago ou a célula T vai se ligar aí ela reconhece o antígeno aqui não aqui tá beleza aqui mostrou que tá tendo isto compatibilidade tá deixa eu só dar uma pausa pessoal fala alguma coisa se vocês estão entendendo se estão me ouvindo porque eu tô muito falando aqui professor o linfócio ah deixa eu ver aqui agora que eu vi vamos lá o Ivão essa ativação começa a partir da lesão ou ele pode ter alguma ativação autônoma é a lesão vai provocar reparação a lesão vai provocar vai provocar uma reparação do tecido tá essa ativação começa a partir da lesão ou ele pode ter uma ativação autônoma não então precisa ter alguma coisa estranha acontecendo pra você ter ativação do complemento ativação da inflamação tudo isso precisa ter alguma coisa acontecendo professor posta essa imagem no classroom qual imagem Erickson agora já estou como você fez a pergunta lá atrás eu não lembro que slide que eu estava professor a respeito dessa ilustração essa primeira pergunta foi a respeito do sistema complemento sim o sistema complemento nós temos essas 30 proteínas espalhadas no sangue quem fabricou foi o fígado tá só que pra elas serem ativadas precisa ocorrer todo esse fenômeno do do anticorpo encontrando ali ou com o patógeno né ou macrófago aí precisa ter alguma excitação ativação pra ela acontecer senão a gente ia ter isso aí à toa acontecendo ativação do complemento lembrando que ativação do complemento ela é gera inflamação e gerar inflamação sem necessidade não é legal professor a gravação flopou eu não sei bem o que é isso mas vamos lá né fazer o que eu tô gravando aqui vamos ver se dá certo vou tentar a minha aqui vamos ver se deu certo tá eu quero saber o seguinte até agora tá dando pra entender pessoal pode abrir o microfone e falar aí como é que tá indo tá dando o jonathan disse que tá dando quem mais quem mais tá dando não vai sem piada e aí tá dando pra acompanhar eu tô indo muito rápido tá indo num ritmo que tá dando pra pegar Verônica sim eu tô acompanhando o que o senhor tá falando tentando raciocinar e vendo o meu resumo muito bem digeri essas informações né é você vê que até agora é bastante informação né é eu vou andar mais um pouco vamos ver até onde eu consigo de repente eu consigo se vocês estiverem aguentando eu termino hoje né então vamos lá então eu vou seguindo tá vou apresentar de novo vamos lá então vamos lá e agora pessoal a gente tá falando aqui tanto de anticorpo 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 que na verdade quem são os anticorpos né os anticorpos são proteínas tá e a gente chama essas proteínas que fazem parte dos anticorpos de imunoglobulinas então quando eu falar imunoglobulina lembra que são anticorpos e nós temos alguns tipos de imunoglobulina imunoglobulina D E M A e G nesse primeiro momento eu não vou falar o que que cada uma delas faz senão vai se estendendo muito mas sim eu vou falar delas ainda não na aula de hoje eu vou falar dela em outro momento mas pra isso eu tenho que entender primeiro como é que funciona a imunidade depois eu vou especificando um pouquinho mais tá porque senão é muita informação de uma vez só então o que que eu dei uma pulada eu dei uma pulada na ativação do complemento expliquei a importância dele expliquei como é que ele funciona bem a grosso modo qual é a ideia da função da ativação do complemento eu expliquei agora eu vou explicar aí que a ideia geral das imunoglobulinas né elas vão ter uma atividade né que são os anticorpos de fazer alguma coisa com o patógeno ou com a toxina tá eu quero só comentar superficialmente que ele tem esse formato de Y que a gente brinca aqui né mas ele realmente tem uma aparência molecular semelhante onde nós temos uma parte que é pesada da cadeia né uma parte que é leve da cadeia de monte de proteína grudada aqui e nós temos uma parte terminal que essa sim ela é móvel ela é variável ou seja a parte pesada e leve ela não muda agora a parte final a ponta desse antígeno é que vai mudar de acordo com o patógeno quando eu falo pra vocês que o anticorpo que o linfócito B ele produz anticorpo você fala assim beleza ele produz quantos tipos diferentes de anticorpo primeira opção ele produz milhares e milhares de tipos diferentes de anticorpos então nós já nascemos de fábrica o nosso linfócito ele já vem formado e já produz vários anticorpos sem nunca ter entrado com nenhum tipo de contato com antígenos por quê? porque é uma recombinação genética que o nosso nossa célula faz e já vai mudando ela cria milhares de anticorpos com esse antígeno por exemplo que aceita esse tipo de antígeno e encaixa o dia que você encontrar esse antígeno com esse com esse aspecto molecular vai encaixar nesse anticorpo vai fazer efeito ele vai neutralizar o antígeno de repente você vai ter uma outra linhagem de outros glóbulos de outros linfócitos B que vão sendo proliferados com esse roxo entendeu? então vai mudando as pontas na recombinação genética e você vai nascendo com uma combinação muito grande de anticorpos específicos para micro-organismos que você nunca entrou em contato então você já sai de fábrica com alguns encaixes prontos para receber determinados antígenos que a gente tem então assim é uma coisa muito louca porque como é que você da onde que o organismo tirou essa ideia de conseguir formar milhares de combinações que vai atender uma necessidade futura que você nunca encontrou antes então o organismo já previu alguns encaixes padrões e aí quando você se deparar com esse antígeno vai haver esse encaixe e deu efeito o antígeno anticorpo se reagindo para inutilizar aquele micro-organismo ou aquela toxina que você entrou em contato então é uma coisa muito bacana Oi Verônica então assim só para ver se eu estou entendendo então já que a gente nasce com os antígenos alguns antígenos de fábrica né os antígenos então meio que seria assim quando a gente tem uma gripe leve o nosso próprio corpo combate seria mais ou menos essa a ideia é veja bem a gripe que você pega leve quem agiu já foi imunidade inata tá agora pode ser que você já tinha anticorpo para aquele tipo de vírus da gripe é que você pegou um exemplo mais difícil porque falar em vírus e da gripe é difícil porque eu não posso dizer que se encaixa nesse caso porque é muito mutante o vírus da gripe então vamos dizer assim você sabe que cada ano você tem que tomar uma vacina diferente para a gripe né porque os antígenos mudam da gripe eles sofrem essas recombinações genéticas e ele muda então aquela vacina que você tomou ano passado já pode não servir para a cepa para aquela variedade de hoje né então agora pode calhar de um tipo do vírus da gripe uma hora acertar o anticorpo que nós temos circulante e encaixar pode mas é que da gripe é mais difícil mas você pode falar isso para mais comumente de bactérias de fungos protozoários né então você já tem mais característica nisso mas é isso mesmo que você entendeu a gente nasce já com certos dispositivos de encaixe e esperando um dia se algum micro-organismo se encaixar ali é porque nós já tínhamos sido fabricado aquele mecanismo sem você ter entrado em contato com antígeno né diferente agora fora esses milhares de recombinações que nós temos de anticorpos circulando no sangue a gente tem a capacidade de fabricar os novos que a gente não tem então quando você pega aí um vírus um vírus tipo covid né o vírus da sars né sars 2 o que que acontece é um vírus que provavelmente a gente não tem imunidade contra ele a inata vai tentar responder para algumas pessoas dar certo para a maioria dar certo para as outras ainda não e aí o que que acontece o seu organismo vai ter que aprender a se defender dele então num primeiro contato você vai apanhar as natural killers e os macrófagos vão tentar resolver isso mas aí você vai ter o sistema de anticorpos se o seu sistema de anticorpos não encaixar por um acaso nenhum desse coronavírus aí você não tem a imunidade específica para eles então seu seu organismo vai ter que aprender o macrófago vai ter que pegar alguns vírus ou macrófago ou mastócitos ou dendríticas né elas vão pegando os vírus e vai apresentando na membrana para os seus linfócitos B pegarem o material genético fabricarem anticorpo para ele mas para isso demora um tempo né até ele proliferar milhões e milhões e trilhões aí você já estaria imune aí você teria a inativação do vírus mas até aí a doença a agressão dela é mais rápida do que esperar você conseguir responder a essa infecção né mas claro você tem a capacidade de além de você ter um mostruário de anticorpos já pré-fabricados você tem condição de fabricar novos né então é isso que o nosso sistema imune é inteligente ele já nasce de fábrica com alguns e ainda consegue aprender para outros o problema dessa doença é que ela é rapidamente de contágio e de agressividade mais intensa do que uma gripezinha né então você tem uma demora um pouco para conseguir os anticorpos mas vai conseguir e a pessoa que pegou coronavírus e saiu da doença é porque o que fez você sair da doença foi a cloroquina não não é o caso a cloroquina ela ajuda né a inflamação ajuda outras coisas mas o que realmente cura a pessoa é a imunidade dela então você pode dar remédio o que eles dão lá para a pessoa eles não conseguem dar anticorpos específicos porque ainda não tem vacina eles não a vacina sintética né mas cada indivíduo vai virar uma vacina para ele mesmo vai criar uma vacina através do sistema imune então você vai deixando as imunoglobulinas que são os anticorpos tentar agir se não encaixar vai ter que fabricar o seu corpo vai fabricar um anticorpo específico para aquele antígeno tá então o que vai mudar oi quem falou vai dar merda quem é você vai dar merda porra muda esse nome você você é o Erickson e por que que na descrição aparece o seu nome e não vai dar merda você só aparece não entendi porque tá no Google lá do meu pai no computador entendi é que esse eu consegui colocar no meu telefone basicamente é o seguinte professor eu tô com as minhas dúvidas desde o primeiro slide só que escreveram a merda vamos lá não voltando no começo mas assim só pra salientar um pouco que ficou meio vago eu não entendi eu nunca na realidade eu nunca tinha o conhecimento desse imposto do gama delta né gama alta uma coisa assim gama delta e eu também e também fiquei em dúvida a respeito desses moduladores que você falou do mediador sim modulador ou supressor pra inibir a imunidade sim então eu tô nessa dúvida a respeito desse hipótese do gama delta e a respeito desse hipótese que ele é o modelador que faz a gente retroagir a informação que diminui já o processo dá o feedback isso o que você ia entender então eu queria saber qual que é o mediador o nome dele que pelo fato o cd4 é o real o cd8 é o tóxico só que o mediador eu não sei o nome não sei como que eu busco o mediador que você tá falando é o supressor ou o tá então o nome dele é supressor ele chama se você olhar na literatura tá como supressor né ou como moderador tá então ele modera ou suprime essa feedback positivo tá então ele não vai ter as mesmas ações que os linfócitos a função dele não é ficar transmitindo pra frente o material genético pra outras células a função dele não é ficar saindo por aí matando células e nem produzindo anticorpos como o linfócito B a função dele é começar a se ligar em sítios ocupar esses sítios de proteína de receptores e acaba não levando pra frente esse fenômeno então ele acaba desacelerando o processo e com isso ele modula e com isso ele acaba suprimindo entendeu então ele tem essa função agora o gama delta ele vai ter uma outra função outro tipo de mas assim é tudo meio parecido é que eu não vou entrar em detalhe aqui porque não convém porque são casos mais específicos da imunidade mas eles não tem uma ação uma participação muito grande nesse sentido global da imunidade por isso que eles nem são citados muito ou os exames complementares deles por exemplo você vai falar de HIV você vai perguntar como é que está a imunidade do cara você vai pedir hemograma com aglograma você vai pedir também a parte de imunoglobulina que você quer saber os anticorpos e você vai fazer dosagem de CD4 e CD8 ou seja que é o CD4 e CD8 e não é o gama delta então assim nem acaba sendo como relevante embora ele tenha a função específica dele mas a gente não toma ele não joga muito holofote porque ele acaba não tendo uma representatividade grande como essas outras células que a gente está falando aqui e no intuito de tentar simplificar um pouco mais eu não fico entrando com as exceções e nem rodapé de livro se não se não a gente se complica demais tá mas vale a pena a leitura se você quiser ainda com os livros que eu falei de fisiologia e imuno você vai encontrar tudo isso pormenorizadamente beleza? fechou fechou imagina então em relação aos anticorpos é isso tá a gente já tem uma gama grande de variabilidade mas também eles podem aprender a trocar a ponta né e criar anticorpos novos através da apresentação desse material genético do invasor novo e do do linfócito B virando plasmócito sintetizando tudo isso e jogando anticorpo já específico pra combater tá em toda quando a gente fala que as imunoglobulinas né que os anticorpos eles vão atacar o vírus a bactéria vão inviabilizar o que a gente está querendo dizer com isso? ele passa por quatro fenômenos quatro processos o anticorpo ele faz o que? ele pode fazer aglutinação do patógeno o que é aglutinação do patógeno? eles começam a se grudar um no outro e vai servindo de cola os anticorpos vai formando uma maçaroca aglutina forma uma como se fosse uma gelatina ali deles presos o que facilita muito pro macrófago chegar aí nhac né então você pode ter uma reação direta do anticorpo com o antígeno o antígeno não tem na sua superfície o seu antígeno aliás o patógeno não tem na sua superfície o antígeno você pode ter direto o Y lá que é o anticorpo grudando nesse receptor né do antígeno e aí formando o complexo antígeno-anticorpo o que acontece a partir desse momento? você já começou a aglutinação com isso também junto quando você ativa você conseguiu o anticorpo grudar no antígeno você já ativa o complemento então você já avisa todo o sistema lá pra preparar pra inflamação pra preparar pra citocinas pra preparar vai excitando células vai excitando macrófagos aí começa aí vai chamando macrófago ali por quimiotaxia também citocinas também vão ser liberadas junto com quimiotácticos né então vai provocando aquele chamariz para as células fagocitárias irem lá pegar esses patógenos aglutinados então o anticorpo ele pode favorecer a aglutinação precipitação ela acaba ficando com uma cadeia molecular mais pesada porque vai aderindo um monte de de anticorpo ali também vai ficar vai se precipitando você vai ter a inativação daquele patógeno ou daquela toxina vai inativar ele forma uma barreira os anticorpos circundam todo o patógeno prendendo nas suas membranas ali né e ele acaba ficando isolado ele não consegue entrar na célula ele não consegue estragar nada e fica ali isolado né então ele fica inativo e pode o anticorpo também pode promover naquele patógeno a lise a quebra da membrana e aí ele começa a destruir também então o anticorpo ele tem uma força fenomenal sem ele ser um 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 micro-organismo vivo né ele é apenas uma proteína que tem os encaixes certos né e aí encaixando ele já gera todo esse problema no patógeno então ele age de uma forma muito bacana e muito seletivo professor oi eu sei agora estou vendo a respeito do vídeo tem como voltar é porque eu tenho uma dúvida muito pertinente e ficou meio vago deixa eu te fazer o seguinte deixa eu terminar a parte porque primeiro eu estou gravando a aula de repente dá para voltar depois segundo deixa eu tirar no final aí eu consigo ter mais tempo beleza então os imunoglobulinas que são os anticorpos eles favorecem a osponização errado está escrito errado aqui é opcionização deixa eu consertar já isso aqui ou ah não vai dar peraí opcionização pera lá corrigindo ao vivo op son nização só para confirmar vocês não estão recebendo a imagem agora né não vou apresentar de novo peraí peraí beleza corrigi então está aqui então está aqui então você vai ter aqui favorecem a opcionização tá o que é opcionização opcionização vem da palavra tempero tempero ou seja ele favorece a fagocitose favorece a célula fagocitária comer aquele patógeno por quê? porque ele vai ativar a fixação do complemento ativando a fixação do complemento estimula a fagocitose que é o tempero aqui chamado vai favorecer a lise a quimiotaxia então todos os anticorpos vão desenvolver todas essas sequências que favorecem o fenômeno imunidade então vai ter aumento na inflamação ativos mastócitos basófilos e a gente sabe que os basófilos eles também produzem estamina que é um inflamatório para ajudar na inflamação então você vai ter todo um favorecimento para o patógeno ser comido por isso que chama de opcionização de tempero são os temperinhos para o macófago falar vem vem que eu te quero e aí isso assim vai então só falando um pouquinho de anticorpos depois no futuro a gente vai falar mais sobre essas imunoglobulinas porque elas são diferenciadas onde o que significa qual a diferença entre a D para E para M depois a gente vai falar sobre isso então eu quero que vocês entendam só nesse slide tem bastante informação sobre o anticorpo cadeia pesada que é a mais longa cadeia leve a ponta são as pontas que a gente já nasceu com elas com várias várias utilidades para vários antígenos e podem também ser fabricados novos vamos ver aqui alguns tipos através desse esquema de resposta imunológica primeira etapa reconhecimento do antígeno aqui a gente já está falando obviamente da adquirida da imunidade específica que envolve células T células B e anticorpos olha só você tem a célula APC que pode ser o macrófago células dendríticas ou mastócito tá por que que ela é APC porque ela comeu lá um patógeno e está apresentando através da sua membrana ela está apresentando partículas desse vírus para ser reconhecido está dando ingrediente né para fazer anticorpo então você pode ter célula T do tipo CD4 que é auxiliadora o que que a auxiliadora faz ela mata a célula infectada não quem mata a célula é a citotóxica é o CD8 aí ela vai se proliferando o CD8 até chegar fazendo o que destruição de células infectadas e mais ativação de macrófagos para ajudar na batalha tá e ela também a auxiliadora o que que ela faz quando entra em contato com o antígeno ela vai pegar essa informação tá vai se multiplicando e formando uma célula T de memória para quando tiver uma infecção futura ela já saber do que que era feito aquele material genético então vai ter um CD4 de memória e um CD4 que vai fazer o que vai CD4 que vai jogar substâncias químicas para ativar macrófago ativar células B e outras células da inflamação você vê que ela não participou aqui o linfócito CD4 ele não participa ativamente na destruição de célula e nem fabricando o anticorpo ela faz o que ela simplesmente produz substâncias químicas que favorece a inflamação e a ativação dos macrófagos de células B tá para chamar também para através da quimiotaxia e aí você tem a segunda opção a segunda possibilidade que é o que acontece paralelamente que é a produção de células citotóxicas que vão destruir células infectadas só que ela vai destruir como é que ela sabe que a célula está infectada porque ela já teve a informação básica né aqui tá na apresentação do antígeno ela já sabe que o antígeno ela está procurando ali na célula infectada isso aqui acontece aonde pode acontecer isso aqui no sangue pode mas em geral do sangue vai para a linfa e da linfa vai jogar onde no órgão linfoide que é o linfonodo então grande parte dessa batalha acaba se levando ali no órgão linfoide por isso que quando você tem infecção virótica ou bacteriana tal dependendo da região que você tem essa infecção você pode ter linfonodos aumentados palpáveis e inflamatórios porque está tendo nesse baita processo inflamação para caramba né porque que a inflamação está lá para ajudar todo o processo para ajudar para ajudar toda a parte imune e inflamatória tá então esse quadrinho claro ele está dando uma resumida aí a grosso modo no que acontece a partir do momento que uma célula apresentou o antígeno a gente está falando aqui uma célula que está apresentando antígeno para o linfócito T tanto ele CD4 quanto CD8 mas existe a possibilidade dessa célula apresentadora entrar em contato direto com o linfócito B tá certo então vamos como é que é essa célula do resumo para a gente poder acompanhar essa célula o que essa tela que o senhor está fazendo esse resumo eu não consigo visualizar ué o que você está vendo no lugar não está o seu nome está tudo preto ué pessoal vocês estão recebendo a imagem aqui clica de novo clica de novo eu? não a menina ô ô ô Verônica faz o seguinte você está vendo que tem duas vezes o meu nome lá no pessoas clica num que está escrito assim sua apresentação minha apresentação sei lá apresentação apresentação tá lá em pessoas do lado do chat pessoas e clica no meu nome que está escrito em parênteses apresentação correto cliquei apareceu? não só estou vendo o rosto do senhor e a segunda tela não aparece o seu nome então aperta de novo outro eu não sei como é que está acontecendo com você acho que então é só eu que não estou vendo é deve estar com algum sei lá não sei explicar mas estou gravando agora apareceu é deve ser sinal aí bom agora que entra a parte que eu também demorei para fazer essa animaçãozinha para a gente digerir agora um pouquinho contar a história com uma outra visão tá agora tudo que eu vou falar aqui vocês já tiveram é a mesma coisa só que agora a gente vai vendo isso acontecer tá então nós vamos falar a primeira situação que é a mais básica você tem o anticorpo que se liga ao antígeno e o anticorpo se ligando ao antígeno vai levar a fagocitose então aqui nós temos os guerreiros ou as guerreiras as células guerreiras que é o macrófago célula dendrítica mastócito e as natural killers tá essas células aqui estão presentes no nosso exemplo no tecido aqui é um exemplo de um tecido e nós temos aqui representados os anticorpos que também vão ser os guerreiros aí contra a invasão então vamos lá vamos por partes primeiro ocorre este fenômeno olha só nós estamos tendo uma invasão por exemplo de uma bactéria estão vendo a bactéria aqui sim ou não maravilha tá vendo que na superfície dela nós temos antígenos amarelinhos são antígenos o que acontece a partir desse momento começa as células que nós temos aqui aliás começa já o sistema imunológico podendo entrar em contato direto o anticorpo com o antígeno certo e acontecendo esse fenômeno o que que pode acontecer lembra disso você tem ó as células se aglutinando ó aglutination e você tem a neutralização ó isola o agente patógeno e ele não consegue interagir com nada tá então a grosso modo pelo menos essas duas coisas já estão acontecendo ali você faz aglutinação por causa do anticorpo ali grudado e acaba neutralizando tá bom depois que houve isso lembra que o que que acontece agora que vocês acham fica só naquilo ou evolui pra alguma coisa o macrófago vem o macrófago vai lá e fagocita aquilo ali você acha que ativou o complemento agora acredito que não eu acredito que sim porque o complemento lembra que ele ativava quando você ligava o anticorpo como o antipatógeno então ele já começa a ativar o complemento e lembra que ativando o complemento uma das coisas é você estimular a fagocitose então vamos ver ó lá o macrófago ó o macrófago indo foi lá chegou junto o que que ele vai fazer ele vai fagocitar e aí fagocitando ele já começa a digerir e vai pegar partículas daquele antígeno e vai começar depois ele pode apresentar né virando uma APC oi me tira uma dúvida de novo no sistema o complemento ele só ele entra em ação exatamente quando esse antígeno entra no nosso corpo ali entra no nosso tecido ou ele entra em ação quando tem alguma lise celular algum produto de... é ele entra em ação quando o organismo já começa a se ligar com o anticorpo aí ocorre uma liberação de... a célula vai tendo lise em decorrência disso né vai tendo todo esse fenômeno da aglutinação precipitação e aí vai começar a ter a lise também desse patógeno e aí vai ativando tudo isso o complemento tá eu insisto você tá querendo fugir do anticorpo eu acho que tem que ligar com o anticorpo pra ele começar a célula patógeno ter uma lesão entendeu beleza e aí nós temos o que aqui ó vamos lembrar de novo você agora tem o linfócito B você tem o linfócito T auxiliar você tem o linfócito T citotóxico ou CD8 tá e você tem o linfócito regulatório beleza então vamos lá o linfócito B o linfócito B vai entrar em contato com o micro-organismo provocando o que? virando um como é que chama quando ele aumenta de volume o linfócito B? plasmócito plasmócito aí ele faz o que? por que ele aumenta de volume? pra dar luz dar luz a quem? aos anticorpos aí os anticorpos vão interagir com os antígenos causadores da infecção tá aí ele cria todo já começou a criar todo aquele complemento aquela coisa toda e vai ter a neutralização do micro-organismo vai ter fagocitose e ativação do complemento então você mais uma vez se você tiver dúvida Erickson leia este quadrinho Erickson você vai ter a partir do momento em que o anticorpo estiver interagindo com o vírus você começa a ter o que? a neutralização por que que dá neutralização? porque ativou o complemento lembra disso? então o complemento vai ser ativado nessa fase com a interação de anticorpo na jogada se não tiver anticorpo na jogada tentando atingir ali ou nem o macrófago pelo menos pra destruir aquele antígeno você não tem ativação ali do complemento tá não basta apenas a penetração do antígeno ele tem que ser combatido de alguma forma via anticorpo ou via macrófago ou fagocitária tá aí você tem uma situação do linfócito T o linfócito T vai se ligar a APC tá que é a célula apresentadora do antígeno aí essa célula apresentadora de antígeno quando recebeu a informação o CD4 recebeu a informação do material genético ele não pode parir anticorpos então o que ele faz? ele libera citocinas que faz o que? ativação de macrófagos gera nas citocinas inflamação aí por causa daquela interleucina lembra da interleucina e tal vai também provocar inflamação e você vai ter ativação e proliferação e diferenciação dos linfócitos T e B tá certo? então ela vai ajudar os linfócitos B a se diferenciarem aos linfócitos T tá e ativar também essas substâncias através do que? dessas citocinas liberadas pelo linfócito TCD4 que recebeu ativação quando ele se conectou com a APC que é a célula apresentadora de antígeno então essa é a historinha resumida no linfócito T linfócito citotóxico o que que aconteceu? você tem uma célula infectada que ela expressou o antígeno vai se ligar ao linfócito T vai ter aquela acoplamento e com isso ele foi ativado e aí ele começa a liberar substâncias para dentro da célula infectada fazendo a morte celular tá e aí também nasce aquela linha desse processo dos linfócitos T regulatório ou supressor tá o que que ele faz? ele vai suprimir os outros linfócitos ele não deixa essa acontecer essas proliferações aqui tá então ele vai modulando toda essa cadeia aí essa cascata que aconteceria ele inibe tá bom? então vamos ver a situação número 2 agora na forma dessa animação então você tem agora uma célula que entrou em contato com o antígeno e virou uma célula APC podia ser uma acrófago uma célula dendrítica ou uma astóxida então ela virou uma APC e ela vai se ligar ao linfócito B aqui no caso o que que acontece aqui você tem o linfócito B ele tem o MHC1 e tem o MHC2 tá que é o mais seletivo o MHC1 é pra ver se a identidade se a célula é sua mesmo e aqui que vai pegar o antígeno no MHC2 do linfócito B aí ele reconheceu o antígeno reconheceu o antígeno ele já faz o que? ele vira 1 reconheceu o antígeno vira 1 plasmócito esse plasmócito vai produzir anticorpos específicos naquela porção terminal deles né pra se ligar ao anticorpo específico aliás ao antígeno específico tá qual é a outra situação o linfócito B além de ele virar plasmócito pra liberar anticorpos específicos ele também cria uma proliferação dele pra virar linfócito B de memória por quê? porque quando tiver de novo uma infecção ele já tem pronto a receita pra fabricar anticorpo aí quando ele for ativo ele só aumenta e já produz não precisa entrar em contato de novo pra produzir os anticorpos ele já tem a receita já nele tá certo? o material genético já tá nele porque ele proliferou células de memória diga então o TCD4 ele também tem células de memória junto com o linfócito B? sim então você vai ter células de memória tanto no linfócito D quanto no B tá só que no B quando ele for ativo ele pode produzir direto o anticorpo o T vai ter que ainda fazer a escala fazer os contatos com o linfócito B pra daí ele poder fazer os anticorpos entendeu? mas ele também já teria a receita pronta não precisaria pegar do antígeno da APC nada disso essa é a situação 2 ou seja acontece primeiro a 1 depois a 2? não eu tô mostrando pra você situações que vão acontecendo ao mesmo tempo ou seja eu tô mostrando primeiro na situação número 1 o que acontece quando o anticorpo se liga no antígeno isso pode acontecer o anticorpo vai direto e aí você tem a fagocitose ou você pode ter uma situação em que a célula APC entra em contato com o linfócito B e agora você também tem a opção de uma situação 3 que é o que? a APC entrando em contato agora com o linfócito T do tipo CD4 vai acontecer quase a mesma coisa tá só que aqui em vez de ela se ligar com o B com o linfócito B ela se ligou aqui com o linfócito T e o que que acontece quando isso ocorre? quando ela se liga ela não produz anticorpos porque é um linfócito T do tipo CD4 ela vai virar matadora? não quem vira matadora é CD8 ela vai fazer o que? ela vai pegar essas informações e vai mandar proliferar através dessas informações célula citotóxica que é o CD8 célula reguladora e célula de memória também tá então é isso que vai acontecer quando o linfócito T CD4 entrar em contato com a apresentação aqui com a APC com o antígeno então vai estimular a proliferação dessas células aqui é só isso? não ela libera uma substância também tá vendo? ela liberando essa substância são as interleucinas e os interferons ou interferons o que que esses interferons vão fazer? vão sendo excitados produzidos pra ir aonde? pra estimular o linfócito B estimulando o linfócito B o que que acontece com ele? ele acaba proliferando ele pode aumentar virar um plasmócito produzindo anticorpos ou pode estimulá-los a produzir mais células de memória do tipo B tá? então vai acontecer essas duas situações na verdade não é uma ou outra vai estimular tudo vai estimular mais produção de B do tipo de memória vai produzir mais B normal e vai produzir pode ativar ele a virar plasmócito tá? pra produzir anticorpo então aqui por que que chama de helper? porque ele auxilia essa situação pro linfócito B junto com a proliferação auxiliando aí o combate né? e regula todo o processo imunológico então eu falei aí as três situações básicas ah sim e o e pode acontecer o seguinte ele estimulado ele pode se conectar ao linfócito também pra receber informações tá? ou seja ele não acabou de pegar da célula APC as informações pra criar um anticorpo aí ele pode passar isso pra B também dessa conexão então você pode ter a conexão a ligação do linfócito T com o B também é outra possibilidade que pode acontecer tudo isso tá certo? então são três situações básicas e agora vamos partir pra uma o samba do o samba doido do afroascendente com problemas mentais veja lá você tem um tecido uma mucosa e agora eu vou juntar tudo hein? agora eu vou fazer um resumão final beleza? vamos lá viaja comigo você tem aí seu tecido o seu tecido está aqui na região do conjuntivo você tem vaso sanguíneo né? lembra? tecido camada de queratina fica em cima tecido epitelial camada basal mais embaixo e aqui você tem o tecido conjuntivo lembra que no tecido conjuntivo você tem vasos sanguíneos vasos linfáticos e nervos lembra disso? eu vou representar um vaso só aqui tá? mas ele pode ser tanto o vaso sanguíneo quanto depois o linfático que está paralelo a ele então você tem aí a sua situação você tem aí as suas células de defesa já nos seus lugares que elas normalmente ficam tá? você tem o macrófago você tem aqui o mastócito geralmente em tecido conjuntivo e você tem as células dendríticas tá? então você tem aí um dia comum você tem linfócito B circulante no sangue lembra que o linfócito tá no sangue lembra ou não? você tá lá tá no sangue e aí o que vai acontecendo? você tem a sua natural killer que também tá ali sua natural killer tá ali no tecido ela tem pouquíssima quantidade ela só vai começar a aumentar a sua quantidade quando houver uma infecção e você tem ali o seu linfócito T então você tem na corrente sanguínea além dos elementos figurados como hemácias e todos os glóbulos brancos neutrófilo eosinófilo basófilo linfócito você tem os linfócitos do tipo B e T e que mais? aí começou a invadir olha lá invadiu chegou aqui antígenos não sei o que eles são se são vírus se são bactérias mas são antígenos e eles estão carregando na sua superfície o que? antígeno são patógenos carregando antígenos e aí nós temos uma situação olha o que tem no seu sangue também distribuído você já tem ali uma linha produzida pré-produzida de anticorpos que eles já estão circulando no seu sangue sempre sempre vai ter independente da infecção e aí o que acontece se esses anticorpos forem atacar o antígeno e der certo beleza olha só saiu foi atacar os antígenos o que que acontece houve a ligação se houve a ligação você tinha anticorpo para aquele antígeno uau que sorte hein com certeza e aí o que acontece houve o que houve o que agora vamos lá Erickson participa houve a conexão olha aqui ó conexão do antígeno com o anticorpo e agora grande 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 olha só ativou o complemento tá vendo o complemento aqui ó olha ele aqui ó olha o complemento aqui ó ó ó as cadeias aqui se juntando correndo todas aquelas combinações né pra formar o complemento são aquelas séries de reações entre proteínas aquelas 30 proteínas se reagem né pra formar o que substâncias que vão ajudar na inflamação não é verdade e aí o que acontece não ajudou na fagocitose também sim olha lá o macrófago se aproveitou ele não é bobo nem nada nessa altura do campeonato é quase 9 horas da noite ele tá com fome foi lá foi lá e o complemento ele opcionizou ele ajudou a opcionização junto com os anticorpos que formou o temperinho formou o temperinho ele foi lá e não aguentou o macrófago comeu e aí pode ser essa situação e agora o macrófago acaba aí a história não a imunidade pode continuar se ele eliminar todos os micro-organismos a infecção acabou mas ele pode servir de início pra uma infecção que ainda continua certo e aí o que pode acontecer com a o complemento liberando aquelas substâncias também que a favorecem a inflamação o que acontece com o seu vaso sanguíneo ele começa a dilatar e ele dilatando ele aumenta porosidade pras células do sangue sair pra ajudar no combate então ele serve tanto pra sair quanto pra entrar depende vai haver uma troca a troca ali então a gente sabe que quando o vaso sanguíneo se dilata ele fica mais permeável então você tem líquido intravascular indo pra fora do vaso indo pro interstício provocando o que? edema você também tem glóbulos vermelhos glóbulos brancos neutrócito eosinófilo monócito indo pra fora pra ajudar pessoal monócito quando ele sai do vaso e vai pro tecido ele muda de nome sabe como ele chama? neutrófilo no neutrófilo monócito eosinófilo são diferentes estão no sangue lembra? neutrófilo tem uma função basófilo tem outra eosinófilo tem outra monócito tem outra quando o monócito sai do sangue e vai pro tecido ele chama macrófago então o macrófago que você já conhece aqui que é uma célula fagocitária APC que tá no tecido nossa então ele era antes um monócito? sim ele era um monócito que aí por motivos de segurança da imunidade ele acabou jogando alguns pra morar no tecido agora quando precisa vai muito monócito daqui dentro do vaso sanguíneo pra fora como é que o monócito que é grande ele sai pra fora? porque faz vasodilatação aí ele faz aquele fenômeno chamado diapedese o que é diapedese? é a saída de uma célula dentro do vaso para fora para o exterior do vaso através dos poros que ficam dilatados no processo da inflamação causados pelas estamina né e as interleucinas maravilha então você teve vasodilatação você tem inflamação acontecendo aí o complemento que deu ativou tudo isso daí beleza aí você começa a ter o linfócito B saiu dali foi se meter com o macrófago o que ele foi fazer lá? alternativa A foi paquerar alternativa B foi receber instruções de como fabricar anticorpos alternativa C foi dar um uma comidinha lá o que foi fazer o linfócito B? silêncio silêncio foi pegar a informação foi pegar a informação obrigado e aí ele foi pegar a informação pegando a informação ele já começa teve essa conexão lembra quando o APC se liga com o linfócito B? o que que acontece? não libera também substâncias químicas? não libera citocinas? e essas citocinas vão estimular a produção de glóbulo de de linfócito B a produzir linfócito B de memória a produzir ele pode aumentar de volume virando plasmócito para fabricar anticorpo né então tudo isso através da conexão e a liberação de citocinas que favorece esses fenômenos e também pode acontecer o que? ele multiplicar para virar mais linfócito B e linfócito de memória linfócito B de memória então são as possibilidades quando o linfócito B se liga a APC então ele vai proliferar linfócito B proliferar células de memória tá e ainda por cima formar plasmócitos que vão dar origem aos anticorpos maravilha e se o linfócito T ligar aqui ao macrófago também apresentando ali virando uma APC e apresentando o antígeno para o linfócito T o que que pode acontecer? vai lá vocês ditam o que que acontece agora com essa ligação linfócito T APC o que que acontece? o linfócito T pode produzir anticorpo? não não o que que ele faz então? vamos dizer que essa daqui é o linfócito T CD4 ou auxiliador o que que o auxiliador vai fazer? ele vai reconhecer o antígeno e o vai lá vai fazer a receitinha vai liberar ele libera a citocina também não é? pra aproximar tanto o linfócito T quanto o linfócito CD8 aí os dois entram em ação vai lá aí ela não vai produzir também linfócito citotóxico de memória e regulador lembra que isso daqui foi mostrado neste exato momento situação 3 linfócito T entrando em contato com APC ela estimula o B a ele fazer proliferação a fazer virar plasmose porque ele libera interleucinas né? mas também vai criar os 3 tipos de linfócito beleza? maravilha vamos voltar onde estávamos então nós conseguimos aí a conexão com o linfócito T ele vai proliferar mais linfócito agora do tipo citotóxico pra ajudar a infecção regulador pra moderar e memória também tá? e aí ele pode também ó vai proliferando e vai pro sangue claro isso aqui vai tudo não fica só no tecido você sabe que as infecções elas vão indo pro sangue o sangue absorve toxinas o sangue absorve patógenos então essa luta vai acontecendo já pode ser tanto no tecido quanto no sangue mas também nos linfáticos lembra disso muita parte dessa guerra ocorre no sistema linfático nos gânglios linfáticos nos linfonodos tá? então você tem essas situações acontecendo aí eu acho que você vê eu fui caminhando devagarinho fui apresentando os elementos pra vocês os participantes do sistema autoimune fui explicando o tipo de imunidade que tem adquirida específica aí nós montamos uma situação 1 situação 2 situação 3 mostrei tudo devagarinho um passo a passo e agora nesse último quadro nós fizemos uma digamos assim tudo agindo de uma forma concomitante ao mesmo tempo beleza? eu espero espero que essas animaçõezinhas essa forma com que fui apresentando pra vocês tenha sido didática que vocês consigam pelo menos entender agora o geral do sistema imune e como você viu em uma aula só nós tentamos pegar desde a adquirida até a específica e se você ficar só por isso não ler sobre isso não adianta assistir a aula de novo a gente vai disponibilizar mas se você ficar só na videoaula e não ler e pra tentar ler uma outra fonte de um outro aspecto numa outra ordem às vezes você começa a solidificar o conhecimento isso é bom você começa a gravar melhor a entender melhor tá? e então eu acho que isso ajuda ajudou pelo menos pra vocês verem mas minha sugestão é vocês pegarem capítulo de livro de fisiologia pra vocês lerem agora com outra visão outro ponto de vista mas lembra-se a história é a mesma os membros os componentes são os mesmos e a historinha as funções são as mesmas então é só você agora praticar isso às vezes você faz resumo tenta fazer esse desenho no caderno você mesmo contando a historinha pra você o que vem primeiro o segundo depois como é que vai sendo concomitante isso quem faz o que né? e eu acho que o que você tiver até agora já dá pra você responder muita pergunta de sistema imune tá? eu quero só terminar essa aula de hoje apresentando um trabalho pra vocês me entregarem semana que vem tá? então tem prazo eu vou depois disponibilizar isso melhor mas eu quero que vocês façam um resumo disso aqui ó qual o trabalho que eu quero? explique como ocorre a hipersensibilidade ou alergia pra isso você vai ter que entender a aula que eu dei e vai ter que ler um pouco sobre isso o que que é uma alergia o que que é a hipersensibilidade eu não quero explicar o que é eu quero que você explique como ocorre como é que funciona sabe? que nem eu fiz aqui como ocorre o sistema autoimune eu não só falei o que é eu expliquei como ele ocorre então explica como ocorre o fenômeno da hipersensibilidade por exemplo a pessoa entrou em contato com uma substância X um remédio por exemplo e pra ela ela sofreu uma alergia e o que que é uma alergia? é um fenômeno de inflamação crônica e aguda pode ser no corpo e aparece isso isso e isso beleza mas por que? como ocorreu isso? aí você vai usar o conhecimento sobre o sistema imune pra me explicar o que que aconteceu na alergia e outro é pra falar como ocorre a imunização pela vacina tá? explicar a partir do momento que você tomou uma vacina o que acontece com o seu sistema imune explicar isso então pra isso você vai ter que lembrar da aula recorrer a aula e principalmente ler sobre esse assunto de vacina e tentar jogar isso na aula de imunidade tá? então eu vou pedir são duas perguntas aqui pra você explicar o fenômeno da alergia como ocorre e o da vacina tá? e aí na semana que vem a gente vai discutir isso daqui pra depois entender outras coisas mais beleza? alguma dúvida? eu sei que mais uma vez é muita informação eu sei que pra quem nunca leu sobre isso dá confusão eu sei que o Erickson ele já me perguntava sobre isso já o ano passado quando ele tava estudando outra coisa ele por conta gosta desse assunto pelo que eu vi e você vê que ele já faz perguntas que ele deu uma lida ele já estudou mas você vê que você lê você tem aula mas ainda sobra dúvida ainda tem dúvida então se você ficar só na aula meu amigo não dá você tem que pegar essa aula que te dê um suporte pra você agora entender o que o livro vai estar falando quando o livro estiver especificando muito nomes de proteína reações bioquímicas tal eu não vou exigir isso tá? na nossa disciplina mas ali você vê que vai complicando mas também pra minha disciplina não precisa aprofundar nesse ponto né? mas eu quero que você entenda o que é o tal do complemento pra que que ele serve né? você viu que ele participa num fenômeno tanto na inflamação quanto na quanto na imunidade né? então tem que saber eu acho que eu eu consegui eu não sei eu tentei dar o básico pra vocês da imunidade numa aula só é um desafio porque você vai ver que muita gente divide em duas porque é muita coisa pra falar pra apresentar mas eu acho que é um desafio que eu acho que eu consegui passar de um jeito que vocês tenham mais condição de estudar o que que vocês acham sobre isso? o que que vocês acharam dessa aula? professor quem pergunta? eu padrão eu sei que já encerrou a aula se o senhor não quiser responder deixar pra próxima aula não tem problema algum o que eu sinto uma dúvida é referente ao processo de febre porque assim comumente a gente tem um processo inflamatório seguido de uma febre se há infecção porém como que há essa percepção do nosso sistema pra falar pô tá infeccionado agora a gente eleva a temperatura entendeu? quem que percebe quem que manda a hipóxia não sei se é hipóxia é tudo química né tudo bioquímica quer ver uma coisa? existe um capítulo só pra falar de febre mas é tudo ativação química só que pera lá você que me perguntou o nome de livro também? não meu canal vai dar merda alguém perguntou calma só um pouquinho todo livro de fisiologia também fala sobre febre deixa eu só ver nesse daqui qual que o senhor está usando? eu tenho vários porque eu dei aula de fisiologia então eu me baseio no constanzo no iris no gaiton cadê os outros que eu tenho? um, dois o outro está na cabeceira da minha cama que eu esqueci Henley tem vários tem vários deixa eu só deixa eu só ver uma coisa que eu acho que vale a pena mas Obrigado.